Boa tarde, gente. Assim, eu passei uns dias sem poder gravar vídeos, nem fazer lives, por conta de uns problemas, né, em casa, que estavam tomando meu tempo. Aí agora, eu queria mostrar uma coisa, falar sobre uma coisa, porque o povo sempre diz, né, sempre diz assim, a gente tem que agradecer a Deus pelo que a gente lhe, conseguiu pelo que a gente tem, mas, assim, a gente resolve um problema e diz, agradeça a Deus, graças a Deus o meu problema se resolveu. Mas, assim, o que é engraçado é que esse Deus nunca age sozinho, ele sempre precisa que o ser humano tome a iniciativa primeiro, né, assim, ninguém nunca. O que a gente vê, o que a gente vê na realidade é que para uma pessoa resolver o problema dela ou ela, ou ela que faz alguma coisa, ou alguém ajuda. E é uma ajuda humana. Nunca apareceu nenhum anjo. Assim, é claro que se diz muito assim, quando uma pessoa ajuda a outra. Ai, Deus enviou aquela pessoa e aquela pessoa me ajudou. Mas é sempre uma ajuda humana. Nunca, não há nenhum registro confiável de uma ajuda sobrenatural. Ou de que um anjo tenha descido na terra para ajudar uma pessoa. Digamos assim, as pessoas assim, né, é sempre assim, gente, tanto católica quanto evangélica, quando se cura de um câncer ou de qualquer outra doença muito grave, aí agradeça a Deus, né. A gente vê muitos católicos que vão para essas romarias, para essas procissões religiosas, não é, pagar promessa a santo quando se curam de alguma doença, quando conseguem resolver algum problema grave. Aí dizem que foi graças a Deus, ou então daqui foi graças a Jesus, foi graças a um santo tal. Mas é sempre assim, Deus nunca age sozinho. Ele é onisciente, mas ele é assim, ele sempre precisa que um ser humano toma a iniciativa. Digamos que eu descubra que estou com câncer. Aí eu vou ao médico, o médico faz a biópsia, aí dependendo do resultado ele vai me indicar um tratamento, uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, aí claro, eu vou me tratar. Aí se eu me curar, a quem eu devo agradecer? A Deus ou ao médico, que usou de todo o conhecimento dele para me salvar? José Saramago, ele ficou muito doente uma vez, aí ele disse que não tinha que agradecer a Deus, tinha que agradecer aos médicos. A senhora católica que vivia me chamando para a oficina de oração, uma vez ela perguntou, Ateneia, se você não acredita em Deus, em quem você vai contar quando você ficar doente? Eu fui clara, eu disse nos médicos. Aí ela perguntou, mas Ateneia, quem deu sabedoria aos médicos? Engraçado, né? Um médico passando, estudando para ter conhecimento, para poder salvar vidas, ou então retardar o avanço de uma doença degenerativa, ou então melhorar a qualidade de vida de um paciente que tem uma doença crônica, ou degenerativa, aí é Deus que deu sabedoria. Como se sabedoria fosse uma coisa que alguém desse como quem dá um presente. Tem também uma música de Cassiane, que minha mãe ouvia muito, e hoje eu digo que essa música me enoja, né? Vencer ou vencer. Que ela canta bem assim, Não diga que a vitória nunca vem, Pois Cristo a vitória pra você Deus tem, né? Se o mar da sua vida em frente está, Deus abre o caminho pra esse mar. A mensagem dessa música é toda mentirosa. Dá a ideia de vitória como se vitória fosse um presente, algo que você recebesse de graça. Mas não é. Vitória é algo que você conquista, muitas vezes a duras penas. Aí é tanta gente que diz assim, Deus me deu esse carro, e a pessoa trabalhou duramente, e economizou bem muito pra poder comprar um carro. Deus me deu um emprego. Aí a pessoa foi atrás, mandou currículo aqui e ali. Ou então estudou bem muito para passar num concurso. A pessoa diz, Deus me fez passar no exame do Enem. E a pessoa muitas vezes virou noites estudando. É incrível. Né? O que eu notei na mensagem da senhora, que disse assim, quem deu sabedoria aos médicos, assim, porque na verdade não é sabedoria, é conhecimento. Sabedoria é uma coisa muito diferente de conhecimento. Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas ninguém pode dizer que elas são sábias. Porque algumas pessoas até que leem muito. Leem muito e têm muito conhecimento. Mas você poderia dizer que são burras. Elas são burras para compreender as coisas. O que dizer de um professor de história que diz que nós somos um país subdesenvolvido porque descendemos de negros. Ele tem sabedoria? Ele pode ter conhecimento, mas não tem sabedoria. Mas eu vou deixar para lá porque não é o assunto deste vídeo. O que eu posso dizer é que assim, a gente sempre, quando uma pessoa está com um problema e alguém ajuda, é sempre uma ajuda humana. E para a gente conseguir as coisas, a gente tem que ir atrás. Deus nunca age sozinho. E é ótimo que o mundo esteja ficando cada vez menos religioso. Porque cada vez menos gente irá no futuro sofrer esperando um socorro que nunca vem. Como eu experimentei. Aquela história, Deus vai lhe socorrer, Deus vai lhe cobrir de bênçãos. e que foi uma angústia muito grande que eu passei. E eu creio que muita gente que vai assistir a este vídeo também sentiu essa angústia. Essa angústia de nunca ver nenhuma ajuda chegar. Isso é um sofrimento desnecessário. As pessoas falam muito no sofrimento, principalmente os religiosos, falam muito no sofrimento como uma coisa necessária, como uma coisa que nos aproxima da essência divina, nos aproxima de Deus. Eu me lembro uma vez quando eu falei sobre um livro que eu li, um livro sobre uma menina japonesa. Um litro de lágrimas sobre uma menina que desenvolve uma doença degenerativa grave e raríssima. A degeneração espinocerebelar ela começa a desenvolver com 15 anos, ela morreu com 25. Aí um senhor católico comentou são provações terríveis que são compensadas na outra vida. Aí isso só nos leva a outra pergunta. A pergunta que não quer calar. Por que Deus acha que uma menina de 15 anos tem que começar a desenvolver uma doença grave, passar por uma provação terrível para que ela seja recompensada em outra vida? Enquanto tantas outras pessoas podem viver felizes e saudáveis. Porque imagine você chegar a uma situação em que você vai depender dos outros até para ir ao banheiro. Não é? E todo esse sofrimento, o sofrimento experimentado pelas pessoas, além de nos mostrar que Deus nunca age sozinho, que sempre é preciso que uma pessoa ajude outra, ou então que a própria pessoa tome uma iniciativa, tudo isso assim só nos leva a perguntar que história é essa? Por que Deus acha que umas pessoas têm que sofrer tanto? É bom que o mundo esteja ficando cada vez menos religioso, que as pessoas estão se conscientizando, porque elas vão à igreja, os pastores, os padres, e tudo mais, enchem as pessoas, a cabeça das pessoas de besteira, fazendo acreditar que é uma coisa pelas quais elas têm que passar, ou então fica dizendo Deus vai socorrer, Deus vai socorrer, e muitas vezes a pessoa fica naquela expectativa de que um dia alguma coisa aconteça e não acontece nada. Ou então, supostamente, só acontece algo depois de anos de sofrimento, como uma mulher conhecida minha que passou a vida inteira sofrendo com um marido infeliz, ela só se libertou depois que ele morreu, depois de 35 anos de casada, um marido abusivo em todos os sentidos. Aí quer dizer que Deus resolveu agir depois de 35 anos? Eu hoje, eu penso como aquele prisioneiro de um campo de concentração nazista. Se existir um Deus, ele terá que implorar o meu perdão. Mas vamos pensar bem nisso, na proposta inicial desse vídeo, vamos pensar. Deus nunca age sozinho, ele sempre precisa agir por meio de um cirurgião para operar uma pessoa numa coisa grave, ele sempre precisa que a pessoa se esforce primeiro para que a pessoa consiga um carro, consiga um emprego. É claro que quem é religioso irá usar a desculpa, porque eles sempre irão usar uma desculpa, né? E nessas desculpas eles se contradizem, eles dizem, Deus vai lhe mandar um emprego, mas se você mesmo não for atrás, você não vai conseguir nada. Se você mesmo não se esforçar, não fizer sua parte, você não vai conseguir nada. Então, vamos pensar bem. Boa tarde. Lice b Obrigado.